Rapaziada, é o seguinte, tô numa tempestade, mano. Olha a tempestade que tá rolando, mano. Tô com medo, inclusive, de começar a chover pedra, mano. Chuver granizo, tá ligado? Vocês lembram quando eu mostrei pra vocês de um dia que tava chovendo assim? Onde tava alagado, mano? Onde tava lotado de água e nenhum carro passava? Era essa avenida que eu tô agora, tá ligado? Olha isso, quem anda aqui na cidade vai reconhecer, mano. Eu tô simplesmente em um lugar... Olha só, o carro do cara aqui atrás me estragou, mano. Eu tô simplesmente em um lugar, mano, que, tipo, a última vez que choveu nesse nível, encheu de água, tá ligado? Dá uma situação muito complicada. Tá todo mundo tenso, todo mundo andando muito devagar, porque, tipo, tem poças gigantescas de água. E, tipo, a gente não sabe se dá pra passar, tá ligado? Olha como que tá, mano. Calma. Ai, tá levantando muita água aqui no carro, mano. Meu Deus. Olha o tanto de água que tá aqui, mano. Virou uma piscina, sério. Virou uma piscina. Eu não vou dizer se eu consegui mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso, eu tô tentando mostrar pra vocês como que tá, mano. Tá cheio de água, mano. Sério. Eu tô com medo de aqui onde eu tô, porque aqui onde eu tô, olha isso. Tá tudo lotado de água, rapaziada. Mas eu tô chegando em casa, mano. Eu tô chegando em casa. Eu vou tentar não demorar muito pra chegar em casa, mano. Porque se aqui começar a encher de água, eu não consigo passar mais. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Encheu de água ali. Encheu de água. Não, tem carro passando, tem carro passando. Então dá pra eu passar, eu acho, mano. Vamos lá, vamos tentar passar. É aqui, ó. Essa avenida também encheu de água da última vez. Mas isso eu acabei não mostrando pra vocês, porque eu não consigo pegar da minha janela. Só que eu fiquei sabendo, tá ligado? Eu vim aqui depois e as pessoas que moram por aqui me falaram que aqui encheu de água também, tá ligado? Então vamos ir com calma, mas, tipo, eu não posso parar de ir, tá ligado? Ai, tem um carro na minha frente, meu Deus. Nossa senhora. Vem, não dá pra ver nada direito na frente, tá ligado? Na frente do carro. Ai. Eu tenho que chegar em casa logo, mano. Da última vez, pra quem não sabe, pra quem tá caindo de paraquedas, mano. Da última vez, os vidros, os muros de vidro de uns prédios, mano, quebraram. Quebraram, simplesmente quebraram. Racharam o chão, tá ligado? Olha isso, mano. Olha o que tá acontecendo. E pior, mano, a Lívia tá lá em casa, tá ligado? De novo. Então ela deve tá muito assustada, porque da última vez já foi um susto pra todo mundo imaginar agora. Beleza, rapaziada. Ó, cheguei aqui em casa, mano, aqui no prédio. E, mano, eu tô subindo no elevador. Sendo que agora que eu tô pensando que não é uma boa ideia eu subir no elevador agora, tá ligado? Porque, tipo, se der algum problema, cair a luz, mano, eu vou ficar preso aqui dentro. Tá subindo, tá subindo. Vai, elevador. Aguenta firme. Sério, vocês não tem noção da tempestade que tá lá fora. Aqui dentro do elevador não dá pra ouvir nada. Mas eu vou chegar em casa agora. E eu vou mostrar pra vocês da janela como que tá, mano. Já deve ter até largado aquela rua de novo, tá ligado? Lívia, você tá de boa aí? Você viu que tá chovendo muito? Você viu lá fora? Sim, a Dindo comprou uma sombrinha. Comprou uma sombrinha? Mas eu acho que sombrinha não vai segurar essa chuva, não. Deixa eu ver por aqui. Mano, vou abrir um pouquinho só pra vocês verem. Olha isso. Não dá pra ver. Nossa Senhora. Eu acredito que a sombrinha não aguentou. A sombrinha não aguentou? Você estava na rua agora? Amor. Amor, eu tô aqui embaixo. Você tá bem? Tô bem, eu tava de carro, né? No meio da tempestade inteira. Graças a Deus, velho. Você não tem noção, sério, meu. Eu tô muito assustada. Você não entrou água aqui dentro. Você tá falando sério? Eu tiro a água. Não tem como, essas chuvas tão muito fortes, amor. Véi, tá muito bizarro. Deixa eu ver desse lado aqui, sério. Não tô acreditando, velho. Vocês não têm noção. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas tá chovendo muito. Nossa Senhora, tá fazendo muito barulho aqui na janela, velho. Olha, vocês tão ouvindo? Eu não tô conseguindo abrir a janela direito. Eu vou abrir um pouquinho só pra vocês terem uma noção. Olha isso. Olha essa chuva. Mano do céu. Lívia, você tá bem? Tô. Tá tranquila? Tô. Você quer assistir um vídeo, alguma coisa, só pra você ficar pensando na chuva? Calma, a Dinda tá me chamando. Olha a quantidade... Eu não tô querendo nem ficar aqui, mas olha a quantidade de água. Olha o tanto de água. A Natália teve que colocar os cachorros aqui, ó, pra eles não ficarem andando nessa água toda e tomarem cuidado. Olha como que tá esse vidro. Olha a água que tá aqui, velho. Entrando dentro de casa. Vamos. Calma, amor, calma. Vamos puxar esse sofá e colocar ele pra lá? O que que você acha? É isso que a gente tem que fazer, porque a gente não vai molhar ele todo. Calma, vou tirar o chinelo. Tá, vamos arredar o sofá rápido. Calma, eu preciso empurrar essa água. Véi, olha aqui fora. Você viu como que tá? Vou abrir um pouquinho só pra vocês verem. Nossa! Quando abre, entra muito mais. Vamos empurrar. Olha como que tá aqui, velho. Olha isso. Olha ali o pote de ração dos cachorros. Vocês tão conseguindo ver? Olha o vidro balançando. Ô, eu tô com medo de quebrar. Olha como que tá balançando, gente. Vamos arrastar pra gente sair daqui? Amor, vamos arrastar rápido. Olha isso. Tá muito forte. Tá, vamos arrastar rápido. Vem, vai, do meu bem. Vai quebrar, eu acho. Vai quebrar. Vai quebrar. Pra quem não sabe, a cobertura aqui do lado, que divide o muro com a nossa, o vidro dela também quebrou, tá ligado? E a estrutura da casa de lá é a mesma estrutura daqui. Olha como que tá o vidro daqui, mano. Balançando pra caramba. Só esse. O outro ali tá de boa. É, o outro tá bem de boa. É esse porque eu acho que esse tá contra o vento. A gente tem que pôr alguma coisa preparada, balançar, tipo um isopor, tipo alguma coisa aqui, ó. Boa, boa. Aqui tem o cenário de isopor, tá ligado? Boa, pega o isopor. Isso. Meu Deus do céu. Presta, vou colocar entre eles. Isso, isso. Isso. Toma, porque aí ele não vai estandar. Boa, 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 boa. Olha, meu Deus, tá molhando. Tá molhando tudo pra cá. Calma, vou colocar um aqui também. Pronto. Agora eles estão, tipo, meio que mais prensados, tá ligado? Com uma coisa tranquila dentro. Que desespero, velho. Olha como que tá molhado, gente. Vocês não têm noção. Isso é a água da chuva que tá entrando, mano. É perigoso até estragar aqui. Não tô acreditando, de verdade. Vamos tirar o sofá, vem. Me ajuda a arredar o sofá. Vocês estão conseguindo ver como que lá fora já tá tudo alagado? Olha isso. Eu tô com medo dessa água toda começar a invadir aqui dentro, tá ligado? Porque ela é um pouquinho mais baixa. Só que se continuar subindo desse jeito, os ralos não vão dar conta da água. Não vão dar vazão pra água e a água vai começar a invadir mais ainda, porque já tá invadindo. Vamos arredar mais pra lá também? Boa, vamos colocar mais pra lá. Nossa, que bagunça, velho. Que água fez, sério. Empurrou coisa com vento. Sério, eu acho que vai alagar ali de novo a rua. Vai encher de água de novo onde encheu. Meu Deus do céu. A chuva tá igualzinha. Deixa eu tentar mostrar ali pra vocês. Calma aí. Olha aqui, mano. Onde eu tô pisando aqui na minha cobertura. Vamos ver. Vamos tentar ver lá no fundo. Uma, três, dois, um. Abrir. Abrir. Olha. Moça, não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ai, fecha. Rapaziada, a chuva acabou, mano. Olha ali o que eu falei. Encheu de água de novo no mesmo lugar, mano. Olha aquela van. Mano, olha aquele carro. Olha o que que aconteceu com os carros, mano. Olha o trânsito que tá lá pra trás. Olha aquela van e aquele carro que estão todos tortos ali, ó. Por conta do volume de água, mano. Sério, de novo, mano. Aconteceu de novo, velho. É a segunda chuva dessa aqui da água. Você viu que ela lagou de novo? A luz acabou. A luz acabou? Acabou. Aqui, ó. Ah, mentira, velho. Só parece aqui lá com essa lanterrinha. Ainda bem que ela é aqui. Meu Deus. Você viu que ela lagou de novo no mesmo lugar lá? E agora tem o carro atravessado. Deixa eu ver. Tem carro que eu acho que acabou até se acidentando, velho. Olha a situação daquela avenida, mano. Olha ali, táxi. Os caras todos, tipo, já fora do carro, tá ligado? Porque não adianta. Olha aquele carro, mano. Ele tá meio que voltando na contramão só pra tentar sair dessa confusão. Todos os carros, na verdade, estão tentando entrar ali pra sair dessa confusão. Porque olha o tanto que encheu de água ali, mano. Olha o tanto. Olha aqueles carros. Aquela van, aqueles carros ali. Tipo, parece que aquele carro, inclusive, bateu na van, tá ligado? Encostou na van. Aquele outro vermelho ali, olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver um carro vermelho. Tá no meio da aguaceira, mano. Tomara que não tenha ninguém dentro daquele carro, né? Na verdade. Porque olha o que virou lá pra trás. Mano, não tem jeito, velho. E pensar que eu tava de carro ali agora, tá ligado? Um dos ônibus tá tentando passar, mano. Ele tá tentando... Ele vai tentar passar. Ele vai tentar passar. Vamos ver ele passando. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai, ônibus. Cuidado, cara. Por que você tá tentando fazer isso, cara? Olha a água que tá batendo naquela rua ali, mano. Ah, ele tá indo. Ele vai jogar onda no carro vermelho, mano. Olha, vai jogar onda no carro... Nossa, cobriu. Levantou o carro vermelho. Levantou o carro vermelho. Meu Deus. Levantou o carro vermelho quando passou. Vocês viram isso, mano? Vocês viram isso? E o ônibus passou. Só que aí o carro vermelho acabou indo mais ainda pro canto, tá ligado? Aqui em casa, encheu tudo de água. Ali aquela avenida já encheu de água de novo. É a segunda vez que eu vejo isso acontecendo, mano. Rapaziada, é o seguinte. Tô aqui no estúdio agora, em outro dia, pra avisar vocês que, mano, aquela chuva foi muito ruim aqui pra onde a gente mora, tá ligado? Muito ruim. O nosso apartamento encheu muito de água, sabe? Assim, encheu muito, mano. Encheu muita coisa de água e tudo mais. Uma água até meio suja, porque vai puxando toda a sujeira de todos os lugares e espalhando pela casa inteira. Mas ainda bem que foi só isso, tá ligado? Teve muita casa que o problema foi muito maior. Então, mano, sei lá. Se você conhece alguém aí que teve a casa afetada por essa chuva, mano, ajude de alguma forma, tá ligado? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, foi mais pra eu mostrar pra vocês mesmo que realmente a chuva foi uma tempestade, tá ligado? Não foi uma chuva qualquer forte e aí eu gravei. Vocês viram o que aconteceu. Muitos carros ali se perderam, tá ligado? Que se bateram em outros lugares e tal. Todo mundo ficou em choque, tá ligado? Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. É isso, até o próximo vídeo e tchau.